salix 15 versão com a interface gráfica com xfce salve salve beleza tudo bem seja bem vindo bem vindo esse vídeo compartilhar que dá umas pinceladas aqui no sistema operacional que eu peguei para utilizar faz um dia que estou utilizando ele e vou compartilhar um pouquinho que dá um pouco da experiência é uma experiência bem básica mas dá pra ter uma noçãozinha do sistema tá então vou compartilhar um pouco do sistema quem recomendou ele foi o márcio barbosa agradeço o márcio pela recomendação do sistema não tinha utilizado a primeira vez que eu utilizo ele aí a versão na versão 15 ao pouco tempo eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como instalar uma uma das versões dele que é o 15 também no entanto aquela versão não funcionava em live essa versão que eu estarei aqui na máquina está instalado no meu ssd essa aqui ela funciona em live não tinha visto lá no site na parte de download tem algumas versões todas elas são com xfce porém tem a versão live tem a versão sem live e está o instalador também um pouco diferente talvez eu poste um vídeo aí mostrando a instalação dessa versão aqui na ea outra versão porque eu estou usando essa porque eu tentei anteriormente instalar a outra versão nossa que a imaginação dele é essa que salix live 64 tem 1.8 gigabytes a versão anterior que não live eu tentei instalar ele não instalou aqui embora a instalação seja fácil é assim como mostrar no vídeo você através do virtual box é embora fosse seja fácil não ele instala mas depois não funcionava aqui essa versão ele instalou e funcionou né como podem ver aqui na minha marca a questão aqui é que o que eu percebi lá naquela versão é o acho que eu acho que pode ter dado problema é que naquela versão é que não é live ele não instalava o grube como o inicializador do sistema e nessa versão aqui ele tem a opção de instalar aquela versão usou o lilo que é um inicializador mais antigo do linux né e aí nessa versão que tem um grube você pode escolher o grube ou lilo aí eu escolhi o grube e aí instalou eu acredito que pode ser isso entre outros ocorreram alguns outros problemas na parte de inicialização que o sistema quando ele vai iniciar aqui pela live depois que está lá não mas a primeira inicialização pela live ele tem aparece a linha de comando e tem uma aparece duas opções lá se você apertar o não sei se eu vou inverter aqui os botões mas enter ou space o espaço então se você apertar enter você vai entrar lá numa parte para escolher a resolução da tela e se apertar o espaço o espaço ou enter aí você vai abrir o sistema numa um tamanho padrão de de esqueci o nome aqui a palavra agora né o tamanho que vai ficar a tela resolução de tela então quando eu apertava enter lá o botão que estava está escrito lá não vai ter não vai ter erro ele explica tudo certinho lá Quando eu ia direto para a resolução padrão Ele não funcionava Ele travava no meio do processo Falava que dava um certo erro Com a HCI, alguma coisa assim Mas quando eu escolhi a resolução de tela Além de eu colocar uma resolução melhor do que a padrão Ele funcionou Então deu esse erro aí também Então só ter um pouco de paciência E ver com atenção E fazer um teste aí Com algumas opções da inicialização Caso não inicialize na sua máquina Tirando isso depois é tudo certo Ele abre a live Tem um instalador E você pode colocar Particionar ele Colocar junto com outro sistema Não recomendo colocar ele Você pode tentar Mas pelo que eu percebi aqui Nesse SSD tem apenas esse sistema Mas eu tenho outros HDs aqui com outros sistemas E Windows E tem um outro Que é uma versão do Linux E no Windows Beleza Até que Está funcionando Mas o Ubuntu Não está mais Não está mais inicializando Depois que eu instalei esse sistema Ele afetou o boot Lá do outro Vou ter que usar Até uma ferramenta Que você usa Que ele restaura A inicialização O inicializador do sistema Não passei ainda Para ver se vai resolver Mas então Quebrou Essa parte E outra coisa também Quando instala ele Assim como Algumas outras versões Do Linux Eles mostram Lá na parte Do Groob Ele mostra O sistema No caso Por exemplo O Debian Aí por exemplo Você tem o Windows Em dual boot Ou Sei lá Manjaro Ele vai mostrar lá Os sistemas Que você tem Nesse aqui Embora ele instale O Groob Ele não reconhece Os outros sistemas Fica somente O Salix Ele é meio Antissocial Só deixa ele lá Então Tem esse outro detalhe Aqui Na minha máquina Na minha experiência Então é isso Aqui depois A questão de instalar ele Mas dá Quando o instalador dele Tem o particionador Tudo Você pode colocar Junto com outro sistema Só não sei se ele vai reconhecer Depois O sistema Na hora de inicializar Aí que tal O tchan Tá Então Fica a dica Em relação a isso E tá aqui Tá instalado Interface gráfica XFCE O sistema Bem redondinho Vou mostrar aqui Alguns sites Que eu separei Aqui é o site Do Salix Eu até Eu tinha postado Apaguei aqui Tinha deixado No Google No Google Translator Aqui nessa Papel de parede Aqui ele fala Salix Linux Para Linux For Lazy Slacker Aí eu fui ver O que que traduzir O que é Lazy Lazy é preguiçoso E Slacker Também é preguiçoso Então é uma Uma preguiça Elevada ao quadrado Talvez Eu não sei Slackware Eu fui ver a tradução Também O que que é Slackware Depende do contexto Da onde está Mas é Algo a ver com Preguiça Também Louça A tradução Deu louça Preguiça Louça preguiçosa Sei lá Algo assim Então não faz muito sentido Depende do contexto Então aí Para a tradução Então Por que que ele Coloca isso Porque o Slackware É um sistema Que vai dar trabalho Para a pessoa Então se a pessoa For preguiçosa Ela Vai Não é porque Quem não usa Slackware É preguiçoso Não é isso também Mas a questão É a seguinte O Sanix É uma versão Facilitada Dele Não sei se é nesse contexto Que coloca aqui O Liz Slackware De preguiça Então Pode ser que eu esteja Enganado Eu estou pegando aqui Algo Que eu estou Entendendo Enfim O sistema O nome Tem todo o sentido Para O significado Porque o sistema É assim Mas Seria um Sistema Mais facilitado Para quem usa Slackware Porque o Slackware Para quem Principalmente Para quem é iniciante Vai Vai ter um pouco De trabalho Até aprender E instalar Os programas Começando para instalar O sistema Que já não é tão simples Dependendo do instalador Que você pega Depois Gerenciar pacotes Instalação deles Os programas Tem outra pegada E não é Não é tão fácil Como outras Como os sistemas Mais conhecidos Como o Debian Linux Mint Manjaro Big Linux BROS Entre outros O Amarok Mas Essa infinidade De sistemas Que são mais facilitados Ele não tem Essa pegada Então o Salix Ele vem Seria uma versão Facilitada Do Slackware Ele Já vem com Flatpack Já ativo Mas Embora Traga Algumas facilidades Ele Não é Não é Tão simples Como o Debian Ubuntu Manjaro Art Linux O Art Linux É bem mais Tranquilo De utilizar Do que eu Achei Depois que Pega o jeito Mas tomando Em relação A minha curva De aprendizado Dos sistemas Operacionais Que eu peguei Por fazer Um bom tempo Já que eu uso Linux Ele não é Um sistema fácil E também Como eles Empacotam Os próprios Programas Então Ele é Mais limitado Em relação A diversidade De programas Depende Do programa Que você Usa Ele vem Com diversos Programas Aqui Ele vem Depois que você Instala Mas Dependendo Do que você Vai usar Você vai Ficar limitado Eu por exemplo Tentei instalar Alguns programas Aqui E não consegui Achar E alguns Que eu achei E não consegui Instalar Então ele Traz facilidade É mais fácil Mas olha Eu retiraria A preguiça Daqui Porque não é Para preguiçoso Se for nesse Contexto Então Voltando Aqui Então Sobre Salix Links Para o preguiçoso Slacker Para o preguiçoso Preguiçoso Então Aqui ele falou Um pouco Do sistema O sistema Vem desde 2009 As versões Dele Eu já vou Chegar lá Está na versão 15 Mas ele começou Quando estava Na versão 13 Do Slackware Lá em 2009 Fala algumas características Dele O foco principal Aqui Do segundo site É estabilidade O principal Foco deles Depois Aí Um pouco De facilidade Eu acho que Seria o último Foco deles Aqui Mas é fácil Em relação A alguns Outros Até que é fácil Depois Em alguns Pontos Então O foco principal É isso O sistema Ele vem com A interface Do XFCE Então Ele vem Bem Certinho O sistema Os programas Abrir Janelas Não lhe bug Em relação A isso Mas ele não Traz a versão Do XFCE A mais recente A 4.16 A mais recente A 4.18 Então O Carnel 5.15 Não traz As versões Mas Ele seria Tipo uma versão Estável De sistema Tipo Ubuntu Ubuntu 22.04 Uma versão Estável Mas com os pacotes Mais antigos Ubuntu 22 Usa O Carnel 5.15 Então Fala um pouquinho Aqui da instalação Tem toda Uma documentação Algumas orientações Aqui Tem o fórum Para você baixar O sistema Vamos lá Vamos dar uma olhada Em umas partes Aqui Aqui para baixar Então tem algumas versões Eu não tinha visto Eu olhei rapidamente Aqui na primeira vez E nem percebi Mas tem aqui A versão que eu baixei Foi essa daqui Essa ali Que é 64 XFCE A 15 64 bit Mas tem a versão Live aqui Agora eu baixei essa Então essa aqui Eu recomendo Essa Um pouco mais fácil Mais simples O instalador dele Também tem algumas opções A mais E aí depois tem a versão 32 bit também Tanto a normal Com live E sem live Então tem essas quatro Versões Para se baixar Aqui É só clicar E fazer download Ah depois tem aqui O guia de inicialização Tem bastante Informação sobre ele aqui Clicando aqui Eu tenho Todos os tópicos Aqui que ele aborda Algo que eu Dei uma olhada Aqui com mais atenção Foi sobre os Gerenciadores de programas Por aqui Que você vai conseguir Gerenciar Atualizar o sistema E instalar Programas Então ele fala Aqui do Slapdget Eu acredito Que esse aqui Seria o principal Gerenciador de programas Dele Próprio do Salix Tem esse Slapdsrc Que é uma Acho que é uma Maneira de instalar Pacotes Que você baixa O pacote da internet Aqui ele já vai pegar Os pacotes que estão No repositório Algo assim Se eu não me engano SPKG Que eu acho que Já seria O mesmo Que o Slackware Utiliza E o Flatpack O FlatHub Já vem ativos E aqui Mais algumas Questões Sobre gerenciar Pacotes Entre outras Coisas aqui Aqui ele não aborda Sobre instalar O driver Indivision Acho que talvez Até aborde Mas não está citando Num tópico Específico Aqui Eu vi que tem Ele tem um tópico Que eu encontrei Não sei se foi no próprio site Acho que foi sim Como instalar o driver Indivision Eu segui aqui Todo o passo a passo Mas não deu certo Até porque Lá ele abordava Ele falava da versão 14 Não está atualizado Aqui Algumas Então algumas Questões Não estão atualizadas Pode ser que não Pode ser referente A versão anterior A versão 14 Pode ser que não Então na versão 15 Tem alguma alteração Aí você Comigo não deu certo Talvez seja por isso Ou fiz algo errado Então aqui Para gerenciar os pacotes Até o fórum No fórum eu dei uma pesquisada No fórum Eu estava pesquisando Sobre instalar driver Indivision No sistema Eu acabei não conseguindo Mas lá A pessoa Relata Ter uma dificuldade Ele fala Que ele fez Todo o processo Que pede Para instalar o driver Proprietário Mas não deu certo Ele deu o mesmo erro Que deu comigo E no fim das contas Eu acho que ele não conseguiu instalar Desde Não sei se ele desistiu Sei lá Então Comigo deu o mesmo erro Com ele Que ele lá Eu segui os passos E tal Mesmo erro É meio complicadinho De instalar o driver Proprietário Aqui É possível instalar Sim Está disponível o pacote Sim No repositório oficial Não Sim Não Sim Sim Não Não está Então Não está no repositório oficial Mas existe Alguns outros Umas páginas Que fornecem pacotes Para o Salix Ou o Slackware E lá tem o kernel A versão mais atual A versão 550 Então foi ela que eu instalei Eu até consegui instalar Mas na hora que eu reinici o sistema Ele dá um problema lá Eu quebrei o sistema Fiz umas três vezes E deu o mesmo problema É a questão que eu não consigo retornar Eu não achei uma maneira De retornar Pro Driver De código aberto Para continuar usando o sistema Eu tive que instalar o sistema De novo Tô com a manha É isso que dá Dá trabalho a mais Então É possível instalar? Sim Mas eu não consegui Tem um vídeo aqui no YouTube De uma pessoa Um canal aqui Uma pessoa aqui do Brasil Eu não lembro o nome dele Mas ele ensinando Passo a passo De você instalar o driver NVIDIA Do Slackware Eu acredito que vai funcionar aqui É na versão 15 Ela dá uns 15 minutos de vídeo Então Poderia instalar daquela maneira Mas olha Então Você tem que ter uma paciência Tem que saber Se servem as coisas Como funciona o sistema Para pessoas novas em Linux Não sei se Seria uma boa Acho que seria bom Ter um pouco mais de conhecimento Então lá ele ensina Eu não tentei Poderia ter tentado Mas eu quebrei o sistema Tantas vezes Que eu não Não estou afim De quebrar mais uma Não por enquanto Quem sabe mais para frente Então encontrei um vídeo Apenas um Falando sobre Instalar Um pouco a informação Nas pesquisas que eu fiz Sobre Essa questão De driver NVIDIA No Salix Se procurar por Slackware Talvez encontre mais informações Tanto que esse vídeo aí É sobre o Slackware Mas funciona aqui Acredito que vai funcionar aqui também Já que ele é um derivado dele Então no fórum Tem algumas questões Tem bastante informação Para você pesquisar lá É um fórum um pouco diferente Esse fórum aqui Eu percebi que Quando você vai pesquisar nele Por exemplo Pesquise lá uma palavra Ele vai mostrar para você Você pode Mesmo sem logar No fórum Você tem acesso Às informações Mas se você Fizer várias pesquisas Em curto período de tempo Ele bloqueia Ele faz uma contagem regressiva Você tem que esperar um minuto Para fazer uma nova pesquisa Nunca tinha visto isso Primeira vez A pessoa Limitar a pesquisa Dentro do fórum Por que? Eu acho que Alguma coisa Pode ser Alguma proteção Em relação a alguma coisa Que aconteceu lá Que eu não estou sabendo Mas então ele limita Se você fizer Muitas pesquisas Em pouco tempo Ele começa a bloquear Dá erro Aí tem o blog A equipe A equipe Aqui dele Achei uma coisa bacana Que tem um brasileiro Que faz parte da equipe Aqui são A base da equipe Tem o Jorge Balarravas A nome Não soube Saber falar Aqui Dimitris Então Esse sistema aqui É europeu Eles falam Na Strowwatch Na Wikipédia Fala que é europeu Mas Olha aqui Aqui tem uma pequena Descrição Sobre cada Integrante Da equipe Esse aqui Ele é grego Esse outro aqui Deixa eu ver Aqui Não fala o país dele Onde é Location Aqui Agríneo É grego E não sei Que esse país Que é esse aqui Não Depois tem outro aqui Que é Estados Unidos E esse outro aqui É o Tim Beach O nome não é brasileiro Deve ser um apelido Não sei Mas ele é Brasil Ela tem até a data de nascimento Alguns Algumas descrições Da pessoa Os idiomas Que ela fala E esse cara aqui Esse brasileiro Ele fala muito Fala chinês Inglês Francês Alemão Grego Italiano Latim E português Poxa vida Então tá Os caras Poliglota Então E aqui os outros Os integrantes O pessoal Em pacotes Programas Eles falam Que nessa versão Mais nova Tem milhares De pacotes Mas mesmo assim Sente falta De algumas coisas Você pode sentir Falta de algum programa E não encontrar Aqui no repositório Oficial dele Embora você possa Conectar outros Repositórios Do Slack Então tem toda a equipe Aqui do pessoal Bastante gente Então tem gente Do mundo inteiro Mas aqui Eles falam Como que é um Sistema Europeu Que mais Que tem aqui Capturas de tela Listas de correio Traduzir Se quiser se envolver E as redes sociais E contato deles Bacana Aqui o sistema Então aqui A documentação dele Que eu já mostrei E na DistroWatch Fala um pouquinho Dele também A Salix É um sistema Baseado no Slackware A origem é Europa Tem arquitetura 32 64 bit A interface XFCE A partir da versão 15 Que é apenas XFCE Mas anteriormente Não sei se a versão 14 Anterior a 14 Tinha diversas Interfaces gráficas Aí eles Deixaram apenas XFCE Fala um pouquinho Do sistema aqui A posição dele Na DistroWatch Entre as distros Mais acessadas Ele está Posição 164 Nos últimos 6 meses Na última semana 130 E tem algumas reviews Aqui A nota média Dele é 8.8 Tem de 28 reviews O pessoal falando Super bem Aqui no sistema Nota 9 Nota 10 Nota 9 Algumas críticas Alguns elogios Mas de modo geral O pessoal Gostou Mas eu acredito Que o pessoal Que usa isso aqui É o pessoal Que já tem mais Experiência Com Linux E o pessoal Que gosta também Desse Pegada Porque Olhando assim O sistema Um pouco difícil De usar Mas quais são As vantagens dele Em questão de rapidez Em questão de ser Mais leve Não Ser mais leve O consumo inicial Dele aqui É quase 1 giga Com o XFCE Então não é isso Talvez seja A questão de segurança Pelo próprio pessoal Empacotar os programas Mas aí é questão De confiança entre eles Quem que está empacotando Deve ser uma pessoa Bem super confiante Mas é código aberto Então acredito Que não tem erro Será que tem mais segurança Uma pessoa que gosta Desse tipo de sistema Desse empacotadores Sei lá Então não sei Qual que seria A vantagem Para quem usa Slackware Salix É gente que gosta Desse tipo de sistema Mas acho que também Deve ter muito a ver Com parte de segurança Mas o Debian Art Linux Também tem uma segurança Boa Só o Ubuntu Que tem alguns drivers Tem uma empresa Uma corporação Por trás E maior Talvez Não seja tanto Parte de Segurança De privacidade Não tenha tanto Mesmo assim Acho que é boa Até Enfim Então deve ter Algumas vantagens Aqui do Salix Em questão Além de Do sistema Funcionar Tudo Tem os programas E tal Não sei dizer Qual que é Se você sabe Se quiser compartilhar Fala aí Quais são as vantagens E os diferenciais Maiores Que levam uma pessoa A utilizar Sistemas Um pouco mais difícil Sendo que Hoje em dia Tem sistemas mais fáceis Com mais pacotes Disponíveis E tal Bom E aqui na página Na Wikipedia Fala um pouquinho Aqui do sistema O objetivo Os modos de instalação Ele tem três O instalador dele Tem três modos De instalação Aqui Tem o modo Core O básico O basic E o full Core Ele vai vir somente Ao núcleo do sistema Aí depois As demais coisas Você vai instalando Isso daí Para quem vai usar Um servidor Ou algum outro tipo De intenção Com o sistema Além de Um desktop Então a pessoa Pode instalar tudo Da maneira que ela quiser Pode configurar Personalizar De maneira Isso daí Para usuários Mais avançados A versão básica A instalação básica Ele vai vir Alguns Pouquíssimos programas A interface gráfica Mais um navegador Ou algum outro Programinha E na versão full Aí já vem um programa Para cada tarefa Tanto que Uma das Descrições De ele aqui É que ele Traz somente Um programa Para cada tarefa Não traz redundância Tipo mais de um programa Para ele estar texto Não Somente um Um programa Para ouvir áudio Somente um Para ouvir vídeo Para ver vídeo Somente um E aí por aí vai Tá Então é isso Para não trazer muitos programas Deixar o sistema Mais enxuto Aí os gerenciadores De pacote E tal Live Versão live A versão live Acho que A partir da versão 15 Não tinha versão live Pelo que eu me lembro Aqui Falar o ano Que ele começou E tal Aqui ó As versões que saíram A primeira versão Foi em 2009 Então Versão 13 2009 Aí foram saindo Outras versões Versão 13 0.1 2009 2009 2009 Saíram 3 2010 Saíram diversas Depois Nossa Um monte Aqui em 2010 Mas na verdade É tudo versão 13 Só que Algumas atualizações 2011 2011 Mudar para a versão 14 Foi mudar em 2012 E depois Para a versão 15 Foi mudar Somente Em 2022 10 anos Depois Demorou Da 14 Para 15 Ficou bastante tempo No entanto Tiveram As atualizações Aqui Pode ver Que aqui Ele tinha Até com outras Interfaces Openbox Fluxbox Etc Na versão 14 Ainda Tinha outras Interfaces Aqui já Na versão 15 Somente XSFCE Ok Então Dá uma geral Aqui no sistema Também E aqui Bom Aqui é um site Que eu deixei Do Vivo Linux Do fórum Também Aqui no Brasil Aqui eu estava querendo Instalar o driver Proprietário NVIDIA E aqui Esse tópico É de 2015 Mas algumas coisas Funcionaram E me orientaram Aqui Para resolver Algumas questões Na hora de instalar Mas lá no fórum Do Salix Mostra E também Mostra o link Lá para você Acompanhar A maneira Que o próprio Pessoal do sistema Orienta Que você instale Mas lá não estava Funcionando Aqui talvez Explique alguns detalhes Que a pessoa Pode não Ter Entendido Então aqui Eu segui os passos Lógico que Alguns comandos Aqui Não Funcionam Que ele estava Falando para instalar O kernel 3.10 Na época Então alguns pacotes Você Talvez Você não ache No repositório Ou então você vai encontrar Assim como eu encontrei Eu encontrei Com outro nome O mesmo pacote Por exemplo Escreve Novel Blacklist Eu encontrei Ele Mas com um nome Um pouco diferente Do que Está aqui O nome do pacote Então Esse programa Esse aqui Esse outro pacote Também Eu encontrei ele Mas com outro nome NVIDIA driver Encontrei Acho que esse aqui Estava com esse mesmo nome NVIDIA kernel Então para você instalar O driver NVIDIA aqui Você tem que fazer Uma alteração no kernel Bloquear O gerenciador De vídeo Código aberto Para ele poder Ser isolado E dar espaço Para o driver Proprietário Ser instalado Meu Dá um trampinho Azuável Aqui E eu não sei E a questão Que eu não descobri Onde que eu erri Né Seguindo passo a passo Até que não demora muito Depois que você sabe Onde A questão Que além de você Tem que instalar E não dar certo Você tem que Os pacotes Não estão No repositório oficial Você tem que adicionar Um outro Gerenciador De pacotes Programas E aí procurar Os pacotes Lá Em determinado Outro site Né E ir fazendo E ir montando Aí O O O programa Para que ele funcione Né Vai Ele dá um passo a passo Aqui Um monte De Bem detalhado Até Mas Então Essa aqui É para a versão 14 Ele vai recomendando Aqui um site Esse aqui Por exemplo Slack Builds É um site Onde você vai encontrar Os pacotes Que ele está citando Aqui Né Ele Até Usa Os comandos Slept Get E tal Então Esse aqui Não funciona Nada Disso aqui Na versão 15 E aqui É onde você Vai encontrar Os programas Eu encontrei Aqui Steam NVIDIA Por exemplo Digitar aqui NVIDIA Acho que vai mostrar Diversas coisas Mas tem aqui NVIDIA Driver Esse aqui Seria o que eu Necessitaria Para instalar E o pacote Dele está por aqui Mas eu não lembro Agora Nossa Eu mexi tanto Não lembro Mas eu mexi tanto Mas não Por pouco tempo Né Então Não lembro Mais o que eu fiz Eu sei que eu consegui Baixar o pacote Instalei Tudo Né E Não funcionou Ele dá uma descrição Tudo aqui Eu acho que Alguns pacotes Que você vai precisar Também E tal Pode ser por isso Né O Outro diferencial Aqui desse sistema É que Do Com o Slackware É que Quando você vai instalar Um programa Ele já traz As dependências Junto Lá no Slackware Nem sempre é assim Ele Você vai instalar Um programa Por exemplo Um tocador de áudio E aí Ele vai apontar Para você Se você instalar Por aqui Ele vai apontar As dependências Que são necessárias Então você tem que instalar O programa Mas as dependências Separadas Sendo que Nessa versão aqui Não Você vai instalar O audáceos E ele vai puxar Todas as dependências Automaticamente Para você Ele já Você não vai ter Trabalho de ficar buscando Tá Então Tem todos Esses Lances aqui Ele fala Ele fala Para instalar Um outro SBO PKG Que é um Instalador Foi através Desse comando Que eu instalei O driver NVID Aqui no sistema Ah então É isso Nessa parte Tem muito mais Coisas Que eu mexi Que eu fui Fazendo Mas a questão É que Comigo não funcionou Se funcionasse o driver NVID Aqui Já seria Um grande passo Para dar uma Empolgada E instalar Outros programas Porque Por exemplo A Steam A Steam está disponível Mas não sei se ia ser Simples de instalar Aqui não Então Para jogos Não sei se eu Recomendaria Esse aqui Depois que instala Tudo bonitinho Beleza Mas sei lá A Steam Ela precisa De bibliotecas 32 bit Tem o mesa Driver Tem um monte de lance Aí Sei lá Mas É possível instalar Sim Está disponível Os pacotes Estão disponíveis A questão é Você conseguir instalar Não é tão simples Você pode procurar Alguns programas Que não encontrar Por exemplo Virtualbox Dá para instalar aqui Não sei Talvez Acho que sim Tem um Entre os Diversos Tutoriais Que eu vi Tem um Site Aqui Deixa eu ver Se eu Encontro Aqui Esse site O que fazer Depois de instalar O Salix 14 Então Versão 14 Então Que bacana Também Esse site Ele mostra Instalando diversos Programas E aqui Ele aponta Como você instalar Esse gerenciador De pacotes Esse SBO APKG Vai para um Outro site Também E assim Vai Você vai Entra No site Direciona Para outro Site E vai Indo Bacana Também Esse Aqui Estava Me orientando Para instalar Tudo isso Aqui Para instalar O driver NVIDIA Então Vai ter mais Esse aqui Interessante Meu Então Ó Vamos lá Vamos para o sistema Então Não deu certo Aqui para mim Algumas coisas Então por esse motivo Eu não vou ficar Com o sistema Mas olha Ele está Bem facilitado Em relação ao Slackware O Slackware Eu utilizei ele Por um tempo Não lembro Quanto tempo Eu utilizei ele Até que não foi tão difícil Não A imagem de instalação Que eu peguei Até que foi uma experiência Tranquila Por ser a primeira vez Então ele tem um menuzinho aqui Tem alguns programas Vou mostrar aqui Algumas ferramentas Que ele traz Estou meio perdido Aqui Já Falei tanto Estou meio perco Nas minhas coisas Então aqui Na parte de acesso Ah Tá Uma outra coisa Diferente aqui É o gerenciador De pastas Então ele traz Uma compatibilidade Com os arquivos NTFS Se você tiver Algum Uma partição Para backup NTFS Ele já reconhece Reconheceu todas As minhas partições USB Tocador DVD Reconheceu tudo Então Não precisei instalar nada Em relação a isso Só vai pedir uma senha Se eu clicar aqui Nessa partição Por exemplo Ele vai pedir uma senha É só colocar minha senha De usuário E ele já vai entrar Então Nessa parte aqui O Slackware Eu não lembro Acho que Lá Não sei se ele reconhecia não Acho que tem que instalar Algum Algum Componente Para poder reconhecer Então Mais uma das facilidades Que o Salix traz Então A maioria delas São programas Que vem com a interface Do XFCR Ferramentas próprias Da Da interface Anotas Mapa Renomear Pesquisar Zim Desktop Que que é isso Editar arquivos de texto Estilo Wiki Não usei isso aqui Nunca usei Esse programa Nem lembro se eu já vi Ele em algum lugar Aqui as configurações Do sistema Deixa eu ver aqui Para não pular Devagar Configurações Terminal Controle de veludo Usando o sistema Assim Abrindo janelas Programas Tal É Não É um Linux Normal As configurações Tal O que muda Mais aqui Para A diferença maior Que é para Gerenciar programas E os programas Que estão disponíveis Nele Depois Os programas Que vem Por exemplo Aqui O gerenciador De áudio Ah Esse aqui É um pouco Diferente Ou não Não É esse aqui O pulso e áudio O som Já vem Ativo Bem simples De configurar Então Para usar o sistema Depois Para utilizar os programas A funcionalidade É a mesma A fluidez Tudo Tranquilo Na parte Configurações Vamos ver Aqui Gerenciador de energia Tem um gerenciador De programas Que vem com ele Também Monitor Configuração Área de trabalho Bom Aqui Não tem nada Algumas configurações Do sistema Desenvolvimento Vem alguns programas Também Aqui Bastante Até A parte De escritório Eu instalei A versão completa Full Então Tem o leitor Os programas LibreOffice Leitor de PDF Gráfico Vem o Gimp Visualizador De imagem Internet Ele vem Com Mozilla O Mozilla Achei estranho O Brave Eu instalei A versão Flatpack Mas o Flatpack Costuma demorar Um pouquinho Mais Para iniciar E Nessa versão Aqui O Mozilla Já vem instalado No sistema Demora Para abrir Não sei Por que Não sei O que acontece Com esse navegador Vou clicar nele Vamos ver Quanto tempo Vai demorar Para abrir Isso Eu estou usando Aqui Um SSD Demora Ela está aberta Ou não Eu estou muito Aprezado Outra coisa Também Que eu lembrei Vou lembrando Vou falando Eu ia falar Do VirtualBox Abriu Demorou Eu achei Por ser SSD O VirtualBox Por exemplo É um dos programas Que não estão No repositório Oficial Dele Mas lá No site Do VirtualBox Tem a versão RPM E Nesse Nesse site Que eu vi Aqui Coisas para fazer Aqui Para Fazer Um pós-instalação Do sistema Aqui Ele fala Para você Instalar Um Uma ferramenta Aqui Que ele vai criar Compatibilidade Com pacotes RPM Programas Do Fedora Mas já é Que utilizam RPM Então Por exemplo Então Não acho O VirtualBox Mas se eu achar Uma versão RPM Dele lá No site Eu posso Instalar ele Aqui Acredito Que é isso Para isso Que serve Essa ferramenta Aqui Ele recomenda Diversas Além dos programas Algumas ferramentas O Google Chrome É isso Aqui Deixa eu ver Voltando Aqui Para A parte do escritório Gráfico Na internet Então Instalei O navegador Funcionando Muito bem Aqui Flatpack O Brave Costava Acostumava Dar Uns Bugs Essa versão Aqui Flatpack Tá Joinha Multimídia Acho que é Para gravar CD Vou instalar Esse tocador De áudio Aqui Ah Audacious Nessa versão Aqui Vem ter Com os temas Diferentes Tem uma verde Meio militar Mas tem Alguns temas Que não Costuma ver Nas distros Debian Art Linux Quando você instala São aqueles temas Alguns Cinco Seis temas Padrões E aqui Nos Linux Eles adicionaram Mais temas Entre eles Tá esse militar Eu deixei Combinou Com a Área de trabalho Tá um sistema Meio militar Cor Exército E Vamos lá Continuando Aqui Então Parte de Multimídia Ele vem com esse programa Esse aqui é um tocador de áudio Exile Isomaster Para criar imagem ISO Abrir Modificar Instalar Codex Esse aqui Quando você clica nele Ele vai pedir sua senha De usuário É tipo Qual Acho que é o Linux Mint Que tem algo assim Aqui você É uma opção Quando você abre Ele vai instalar Acho que o Ubuntu Também tem Não lembro agora Ele vai instalar Ele pergunta se você quer Instalar todos os codecs De multimídia Ele instala um monte de coisa Para ter compatibilidade Com CD, DVD Extensões de áudio E vídeo Então ele vai instalar Uma pá de coisa É uma facilidade E depois que ele instala Ele pergunta se você quer Vou colocar próximo Ele já conecta O servidor E vai instalar Eu já instalei Estou instalando de novo Mas não precisava Depois que ele instala Ele pergunta se você quer Remover Esse instalador dele Aqui Não precisava estar aqui Eu coloquei Para não remover Só para mostrar Como que era Mas na hora que terminar Ele vai perguntar Se eu quero remover Aí ele sai daqui Da lista Não vai ser mais necessário Já que está instalado Uma coisa que eu fiquei Surpreso aqui É que o OBS Studio Estou usando ele Para gravar aqui Esse vídeo Ele está no repositório Oficial do sistema Então eu cliquei lá Instalei Funcionou Aqui todos os pacotes Foram instalados Agora ele não perguntou Se eu queria tirar ele Só na primeira vez Ele pergunta Então na segunda vez Ele não te dá Uma segunda chance De remover ele daqui Então o OBS Studio Estalei aqui No repositório oficial Do sistema Esse aqui é o PulseFX Ah o Flatpack Meu Flatpack Flatpack Foi de boa Até O Brave Não A princípio não Eu instalei o Brave E esse Dois Flatpacks Aqui Dois Programas Flatpack Flatpack List Tem alguns recursos Ah tem o Mesa Driver Tem alguns outros recursos Que ele instalou junto Que são necessários Para instalar o Flatpack Então eu instalei O Brave Ele inicialmente Não funcionava Quando eu abri o programa Ele dava um aviso Que estava dando um erro Lá Se acontecer com você Você vai usar o Salix Se acontecer com você Ele vai dando Nesse aviso que ele vai dar Ele vai mostrar esse comando Aqui olha CHMUD US USR Etc Então Ele vai mostrar diversos comandos Lá Mas eu Como eu Quebrei o sistema Há umas 3, 4 vezes Eu tive que refazer E eu acabei descobrindo Que Para eu solucionar Aqui para os Flatpacks Passarem Embora instalados Não funcionassem Eu coloquei Eu digitei esse comando No terminal Como root Como administrador E aí Reiniciei o sistema Os Flatpacks Passaram a funcionar Então Embora venha instalado E instale os programas Eles não funcionam Eu achava que era só instalar E reiniciar o sistema Sabe Nesse sistema aqui Usando o Flatpack Estou lembrando Quando logo que saiu o Flatpack Ele dava uns problemas Então Estou lembrando Logo O princípio Do Flatpack Hoje em dia É difícil Você instala o Flatpack FlatHub E já instala É boa Às vezes É a primeira vez Você tem que reiniciar o sistema Só é boa Mas aqui Não Aqui Então Estava dando esse erro Esse aviso E aí Eu na tentativa E erro aqui Eu coloquei esse comando Como root Ele funcionou E reiniciar o sistema E os Flatpacks Estão funcionando No entanto O programa Aqui Olha Esse aqui Esse aqui O pulse effect Está funcionando Está funcionando certinho Agora Mas Quando eu instalei ele Ele abriu uma vez Depois na segunda vez Não abriu E Parou de abrir Aí eu desinstalei ele E instalei de novo Aí eu acho que Aí reiniciar o sistema Aí ele passou a funcionar novamente Agora está funcionando certinho Então São erros que davam Logo O que acontecia comigo Logo que saiu o Flatpack Acontecendo aqui Agora parece que firmou Está Estabilizou aqui Na parte multimídia Então VDC VDC Acabei de instalar aqui O Parole Tocador de áudio Vídeo Legal esse aqui Para quem assiste Vídeo com legendas Com legendas Com vários idiomas Aí ó Recomendo esse aqui Se tem um vídeo Hoje eu vi que Assim que você abre o vídeo Ele já mostra as opções De Se você quer que a legenda Fique aparecendo ou não O idioma Da Dublagem O original Etc Tem umas Não sabia Disso No Parole Mas Uma coisa estranha Aconteceu também Ah Quanta coisa Quando eu fui testar Um vídeo aqui O Parole Abriu o vídeo Em pouca Tela pequena Não abria Embora a tela estendida Ele mostrava a imagem pequena No vídeo E abriu e não vendecia A tela expande Pega toda a tela Mas depende De o vídeo Depende da extensão Eu acho Porque Num outro vídeo Que eu assisti O Parole Funcionou normal Enfim Então Mais algumas outras Ferramentas aqui Jack áudio Programa pra gravar DVD Também Acho que uma pra gravar DVD Outro pra CD Tem Algumas ferramentas Aqui O Programa pra máquina virtual Eu instalei esse aqui Que é o Virtual Manager E é isso Na parte de sistema Configurações É isso aqui Administrar arquivos De configuração Do sistema Não sei o que é isso Vamos abrir aqui Nossa Começou Me dar Uma Lezeira Agora Parece que eu tomei Um Um Rivotril Bom Isso aqui Não sei pra que serve Não sei pra que serve Isso aqui Não Sistema Vamos lá Continuando aqui Espelho Repositório Aqui você Acho que vai poder Eu não troquei Eu já vi Algumas pessoas Falando que o Repositório Dele Na hora de baixar Programas E atualizar É meio lento Eu achei que está Rápido Aqui Estou usando Esse Servidor Aqui Mas pode trocar Não tem Do Brasil Aqui Outra coisa Na instalação Também Logo Ele inicializa Acho que Antes Uma das primeiras Opções Quando você Abre live Ele disponibiliza Alguns idiomas E está lá Entre eles Tem o Brasil Então Uma facilidade Para quem gosta Que é o idioma Português do Brasil Portugal Também Tem o Portugal E o Brasil Entre outros idiomas Bom Esse FlatHub Aqui Quando você Clica nele Ele vai abrir A página Do FlatHub E lá você Procura o programa Que você quer Isso Ele é um App Indicator Como é? Não Como é? Chama Web App Ferramentas Do sistema Aqui o Gerenciador de pacotes G-SLEPT Aqui o Gerenciador Gerenciador De programas Dele Lembra O Synaptic Bem Semelhante Assim que você Abre Se você não quiser Usar o terminal Tem os comandos Que você utiliza No terminal Os comandos Você encontra Todos eles Naquela página Que eu mostrei Aqui Na parte De documento O gerenciador De pacotes Ele mostra Os comandos De cada Gerenciador De pacotes Mas assim Que você abre Ele aqui A primeira vez Ele não vai Encontrar Nada Aqui Você tem Que vir Aqui em Renovar Atualizar Aí ele vai Atualizar A lista De servidores Aí depois Sim Você marca Todos os Atualizáveis Ele atualizou Em torno De 500 Mega Depois Que eu Instalei O sistema E aí Você pode Procurar O programa Que você Quer Por exemplo Eu procurei OBS Deixa eu Colocar Aqui O S Na frente Aqui Vem aqui Cliquei Com o botão Direito Do mouse Clicar Em instalar Aí você Clica Aqui em Executar Ele vai Instalar Para você Dá até Uma descrição Aqui Nossa Versão 27 Acho que É Não é Das mais novas A gente está Na versão 29 30 Eu não Lembro Agora Bom Enfim Então aqui Você pode Procurar Programas Nele Não Talvez Você Não Encontre Todos Que Você Quer Mas É Bem Simples Instalar Programas Por Aqui Já Que Ele Facilita Trazendo As Dependências Então Você Instalou O Programa Já É Para Funcionar O Gerenciador De passos Dele É o Tunar Já Vem Conhecer O Tema Padrão Que Vem Com Ele Deixei Assim Por Ser Uma Versão Anterior Ainda Do Tunar 4 16 Então Na lixeira Ele Não Vem Um Botão De Esvaziar Lixeira Aquela Lupinha De pesquisa Que agora O Tunar Tem As Versões Mais Novas Então É Versão Anterior Mas Funcionou Muito Bem Aqui Gerenciador De Pastas Que Mais Gerenciador Impressora Não Cheguei A Utilizar Gerenciador Monitor De Sistema Gestor De Inicialização GUIF Ambiente Gráfico Para EFI Acho Que Esquecendo Minha Senha Aqui Ah Tá Eu Não Estou Usando FE Eu Instalei Em Legace Para Gerenciar Aqui O Boot Do Sistema Talvez Seja Isso Host Name Htop Idioma Sistema Live USB Instalador Para Criar Imagem Instalação Acredito Navegador Reconstruir Cache De Icones Relógio Do Sistema Renome Armassa E Essas São As Herramentas Do Sistema Beleza Eu Tirei Um Print Aqui Hoje Não Lembro Que dia Que Eu Tirei 27 De Março Foi Hoje De Manhã Aqui Fala Um Poco Do Sistema Nessa Lí Versão 15 64 Bit Carno 5 15 Número De Pacotes 927 Bem Poco 927 Pacotes E aqui Flatback 10 Que na Verdade Eu extrai Dois Programas Navegador E Equalizador Interface XAC Gerenciador De Tela De Janelas Dei Aqui XFWM4 Salix Temo De Icos E Consumo Inicial De Memória RAM 975 Mega Não É Tão Levinho Mas É Super Rápido Leve O que Que é Leve É Que o XFC Já Vi Versões Bem Mais Leves Que Essa E É Isso Sistema Bacana É Para Quem Gosta Para Quem É Para Quem É Preguiçoso Para Quem É Menos Preguiçoso Devia Ser Ao Contrário Esse Programa Sistema Para Não Preguiçosos Mas Enfim Então Agradeço Novamente Marcio Barbosa Pela Recomendação Do Sistema Sistema Bacana Para Quem Quer Estudar Aprender Quebrar A Cabeça É Sistema Bacana Aqueles planos de fundo Que vieram com eles São diferentes Tem uns Pinguins 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 Quadros Pinguins Aqui Lá No Polo Norte Polo Sul Não sei Então tem Outros Aqui Bem Coloridos Amapamundi Com os Pinguins Entre Outros Aqui Olha Esse Aqui Ele Doe O Olho Tem Vermelho E O que Estava Usando Acho Que Era Esse Logo Marca Dele É Uma Folha Não sei Se tem A ver Com Bonsai Bonsai Aquela Plantinha Pequena Ele Fala Que Dá Apelido O sistema De Bonsai Que É Um Pequeno Como Aquela Planta Bonsai Algo Assim Bom Enfim Tanta Informação Que Não Guardei Tudo Mas Qual Eu Estava Usando Aqui Esse Aqui Eu Não Mostrei Aqui Tem As Configurações Central De Que São Padrão Do X FCR Não Tem Alguma Ferramenta Adicional Do Salix São As Configurações Padrões Mas Os Efeitos De Tela Aqui Funcionam Muito Bem Não É Tão Simples Assim Se Colocar A tela Para Ele Vai Pegar 50% Da Tela Dá Efeito De Transparência E Tal As Telas Arb Trabalham Com 4 Configurado Aqui Entre Outras Coisas Então Filé Sistema Funcionando Redondinho O Desafio Aqui É Você Aprender Eu Aprender A Instalar Programas E Deixar Tudo Funcionando Certinho Esse É O Grande Desafio Desse Sistema Aí Vai De Cada Um Então A Questão É As Vantagens Qual É A vantagem De Usar Um Sistema Que É Mais Difícil Eu Acho Que É Mais Questão De Privacidade E Segurança Serem As Maiores Vantagens Aí E Também Que Funcionam Essas Máquinas Mais Antigas Dizem Que Ele É Mais Leve Também Muito Menos Pacotes Você Vê Lá 927 Pacotes Eu Tenho Instalado Aqui Ainda Que Eu Instalei Alguns Programas Talvez Seja Isso Valeu Talvez Encerrando O vídeo Por Aqui Até Uma Próxima Quase Parece Que Eu Tomei Um Rivotril Daqueles De 50 De 500 Miligramas Cara Eu Não tomo Rivotril Não tomo Calmante Mas Já Tomei Já Numa Época Remota Nem Fez Cosca Mas Depende A dose Então Parece Que Eu Tomei Caraca Tô Chapada Oi Tô Quase Dormindo Tomar Um Red Bull Aí Da Efeito Contrário Hora De Dormir Agora Mas Tá Certo Então Fica Na Paz Aí Até Uma Próxima E Talvez Eu Posto O